E aqui é para o resto da vida, olha que chegou galera, pega a visão galera, academia sempre evoluindo, pega a visão, explica para nós aí, aqui vai para o canal no YouTube, fiz uma passagem no Instagram, essa pegada aqui dá um link, grava eu aqui pai, grava aqui por favor, ele vai explicar para nós aqui, para você que está na pandemia, uma anilha dessa é bem diferente, dá para fazer ombro, Olha que legal, para você molhar em casa, olha vários tipos de pegada, você pode usar a criatividade, segura aqui, até bíceps você faz, pegando aqui, bíceps, tríceps, tríceps também, segura assim para você ver, é bem anatômico né cara, tem a marcação dos dedos, para ter mais conforto, mais gripe, Agora eu quero saber, uma dúvida aqui de clientes, isso manda pelo correio, se eu pegar, quero mil quilos dessa parada aí, a gente manda por transportadora, mas chega, chega, claro, qualquer canto do Brasil, então galera, eu vou deixar o Instagram da Rota Fitness, é Rota Fitness que chama isso? É Rota Fitness Oficial, não, mas eu vou deixar lá, tem o número de WhatsApp do comercial lá para a gente ver? Tem o número é... Não, 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 aí eu ponho aqui, relaxa na edição, então galera, foram a Rota Fitness que fizeram essas anilhas, E os halteres também, que é o mais, que é o puro né, chegou o halter de 40, pega a visão E a gente, para você ter ideia, a gente está fazendo uma doação para a academia de quebrada ali, porque, quantos de 20 veio pai? De 20 vieram 10, então? Não, Will, está suave, dá para o rapaz ali para ir? Claro, dá sim mano Para ele ajudar na academia dele ali de quebrada, e a gente atualizou os maus, só mano, ficou bonito para caramba Chamou o Beto para levar ali? Cadê o Beto? Vou levar na academia de quebrada Então galera, você que quer montar, você com uma parada dessa, em casa, não precisa nem ser Outra coisa, sabe o que eu ia perguntar? Vocês tem daqueles aparelhos ali, de... De qual? Do número 2? De 1 a 10? Temos, a gente tem também, com pegada de inox, é legal aqui não enferruja Você acha que dava para fazer, tipo, o coluguinho da mansão aqui? Dá para fazer, com certeza Vou fazer, ia ficar lindo, hein? Olha o desafio, hein A gente faz um lá, pô, com certeza Caraca, que toque, trocar isso aí, né? Na realidade, isso aqui vai para um outro canto e mansão, mano, cada vez mais valorizando, ó A mansão maroma O que você acha que falta aqui, pai? Quanto tempo você trabalha com academia? Cara, a gente trabalha em Rota Fís, já tem mais de 20 anos no mercado Você nasceu dentro da academia? Eu nasci, meu pai começou, entendeu? Eu comecei ajudando ele desde criança, cara Desde os 10 anos de idade, ajudando ele O que falta aqui, você acha? Já está crescendo Cara, já tem os dumbbells, faltam os halteres novinhos aqui, né? Vocês trabalham com essa parada aqui, eu vi também, de bíceps, né, pessoas? A gente tem barras também, exatamente Mas tem aquela, tipo, igual o haltero, tipo aquele, né? Cheio de barras Ah, barra montada, tem sim, fica show de bola Acabaria aqui, né, uma parada mais Dá para fazer com um suporte de barra slinka, que não ocupa espaço Tem um que a gente faz lá, que é show de bola Então que top, mano Quantos de 10 chegaram aqui? 20 Caraca, 20 de 10? 10 de 20? Porra, dá para fazer tudo aqui, né, pai? Falta o quê? Aqui? Nada Falta força de vontade, mano Força de vontade, mano Força tem Perna Perna Muito fácil aqui, né? Dois steps aí Na hora Então é isso, rapaziada Vou deixar um WhatsApp E o Instagram para vocês que querem fazer Levar para sua casa um Dumbledore Alteres Marxa O que você achou dos grafite, mano? Tá top Você viu, mano? Pega a visão Galera, pega a visão, mano Nem sempre o mais forte sobrevive Também nem sempre o rei mais bondoso reina Independente das guerras, a mansão maromba sempre estará de pé É uma frase de guerra, meu irmão É uma frase de tipo assim, mano Pode vir que o trem caro tá passando, irmão Se tentar bater de frente, o trem passa por cima Mano, olha o detalhe dessa parada, Félio O barco lá atrás, o símbolo mansão maromba Acredito que eu já fui um pirata, meu irmão Sabia que eu já fui um pirata, meu irmão? Hã? Já fui um pirata? Você? Já Você acredita em vidas passadas? Acredito Sério, meu irmão? Sério Então eu já fui um pirata Olha a cabeça do rei ali, meu irmão Mas é de guerra, meu irmão Tem que respeitar E aí, tá? Como é que tá a vida? A vida tá boa, né? Mas já na mansão aí, ó Só conteúdo, vídeo novo no canal todo dia E já estão te conhecendo na rua já? É, ainda não Mas tem pessoa sim Que eu chego aqui já pra comida Não, mas na rua As minas, ó Caraca, você é o menor da mansão Sim, sim Lá onde que eu moro, sim Muita pessoa já tá me conhecendo E aí, e as moé? Como é que tá a vida amorosa? Ah, tá indo, né? Os gatinha que tiver um interesse aí, ó Pra chamar no projetinho Tem isso, mano? Tem A vida amorosa tá indo assim A vida amorosa tá como, mano? Ah, tá indo, né? Tá indo, mano? Tá indo Então não tem idade da vó lá, não Só meter marcha agora Isso aí Por que que você tá olhando pra lá? Ah, tô olhando a surfista ali Mó gatinha, né? Fazer um projetinho com ela? Que projeto? Vamos lá ver Vamos desenrolar esse projeto Você que trabalha com prancha Chama a mansão marom, papai Vamos fazer um projetinho, né? Prancha de surf Você que trabalha Chama no projetinho Tá aprende a prender a surfar Eu te ensino Ele pode? Lógico Eita, tá se engasgando, bro Para de olhar O que que você tá fumando, doido? Esse negócio aqui Eu vou puxar aqui Eu não sei, ó Tá levando todo mundo Pro mau caminho Que se enxoa no projetinho Não, é dela Meu não, não é meu não Ela que me preocupou Não é Ela que me preocupou Mas qual que é esse tom, meu não? Você viu ela aí? Você achou que ela parece a surfista? É igualzinha, né? Bora prender a surfar Eu te levo lá pro Ceará É, nesse mapa é espinho, viu? Tem o que? No mapa? Então você trabalha com o preche de surf Vamos fazer um projetinho Aquela parada pro cabelo Parafina Parafina Você surfa, não é, amor? Surf Caraca, meu não tá te chamando Bora aprender a surfar Bora Te dou umas aulas, né? Bora, que eu nunca surrei, né? Não, mas eu acho que primeiro Ele tem que chegar nos 18 anos, né? Vou conversar por um minuto ali Vem cá, mano Você tem que falar assim Você que trabalha com L'Oreal Porque ela azou o cabelo dela, pai Eu dei uma bronca Nela quando eu vi Então você que trabalha com L'Oreal Hidratação Você que trabalha com corte tipo surfista Chama nas ideias Vamos arrumar o cabeleiro pra ela E pra ela realmente Porque ela pergunta pra ele Pai Chega assim nas ideias, ó Pô, gata Você é tão bonito Vamos ficar mais bonito Porque não pode chegar na ela Falar que tá feia, né? Tem que falar Pô, eu acho que você é gata Mas vamos fazer um projetinho de cabelo aí Entendeu? Vamos aí fazer um projetinho Então, gata Eu te achei bonito Com esse cabelo aí Mas antes tava melhor Então sabe o projetinho de agora? Você que trabalha com hidratação de cabelo Você que trabalha com tinta Chama no projetinho Você que trabalha na L'Oreal Tu não gostou do meu cabelo assim Não, é loira, gata O que que fizeram com teu cabelo? Não gostei não Depois eu vou pintar Tu acha melhor loiro? Depois eu vou pintar de loira Não, tem que fazer um loiro surfista, né? Ah, pensou que ela era a Barbie, né? Quis pintar a Barbie sereia Caralho, meu Mas eu sou a Barbie Ela é a Barbie Você já é a Barbie, né? Agora é só mudar É porque eu molhei ainda É a Barbie? Você já viu a Barbie de cabelo rosa assim? Já? Pra mim é a Barbie É as que surfam Ah, então você tá assistindo a Barbie, né? Você tá assistindo a Barbie, né? Então é o resumo Ela é a Barbie, então, meu É a Barbie Então Barbie não usa cabelo colorido Vai, eu vou pintar meu cabelo Só porque tu não gostou Tá bom? Não, não Eu não gostei Não, calma, meu Não é assim Não é assim Eu gostei do dia antes Assim não tá tão feio, né? Mas também aí quebra-mota Ah, entendi Aí tem que meter em marcha No projetinho de loiro de novo Como não vai surfar desse jeito? Mas eu surfo com corpo, você não é assim? Sim, mas aí a surfista tem que ver É todo um ritual, né? A surfista tem que ir loirinha, filho Loirinha, princesinha Toda produzida Então você que trabalha aí, ó Cabeleleiro L'Oreal É, L'Oreal Projetinho aí, ó Parafina Projetinho, chama na hidratação também, né? Tá meio ressecado, meu Tá meio ressecado Eu vou chorar no quarto, calma Já que ele quer tirar o cabelo, amiga É porque ele não banhou ela Tu quer fazer uma hidratação em mim? Bora lá no banheiro Bora Calma, menino Não se chama Não, mas ele só vai fazer uma hidratação Porque ele disse que não gostou do meu cabelo Tá vendo? Tem que pintar de novo Então você que trabalha com tinta Chama no projetinho Tu me ajuda Ajuda Então cuida Já, bora Vocês vão logo derrubar o meu Vai tirar as pontas Já caiu no golpe Esse aí, ó Você tá cometendo um erro, pai Por que que isso não se olha, pai? Talvez eu fique mais bonito É um personagem ou...? Derrubou a minha lente Não, derrubei a lente dela Porque ela sejou E ela conseguiu ficar bonita de lente Eu tô tentando também Ah, não Tu tá... Tu fica foi mais feio Deixa, Smurf Deixa ele Agora, quem botar de miof Que é mais bonito E aí, tá gostando da moção? Ah, eu tô, mano, né? Deu namorada Sou dona da moção Eu vim pra cá com o projeto De ficar marombada E até agora tô esperando, né? Tu tá ficando é mais feio Ela quer ficar marombada Mas não pisou Um dia na academia Mas é porque eu não tenho roupa Por que que você tá ganhando ela, hein, pô? Não precisa falar com os outros Ela pisa... Oxe, minha gata Tu já quer furar meu olho É tu? Tu já quer furar meu olho? Tô conversando com ela Ali é pra si Pode conversar Calma, calma, pai Você aprendeu a passada, pelo menos Como chegar nas minas? Eu aprendi, pai Você que trabalha com cirurgia plástica Você que trabalha com cirurgia plástica Vamos arrumar as orelhas aqui, ó Pô pra trás Já viu, Cassi? Os caras é assim Não, não Você tem que fazer Isso aqui é o charme dele É o charme Isso deixou ele bonito Esse meu namorado Viu, querido O Joel tá mais... Ó, eu tô percebendo O Joel tá mais disputado dessa casa O Joel Sou seu fã, mano Não Eu sou seu fã Você aprendeu a passada? Daí a menina gosta Não gosta da passada? Vai, velho Vai, velho A cantada pra mim, amor Já é, bolsinha, bolsinha Gosta do shape, Joel Shape é meu ovo, cara Aí a... Falando esse palavreado pro Mernon Não Ele sabe nada que eu não Eita, tá tirando, né? Então é isso, Leonor Vamos tentar desenrolar Uma parceria pra surfista Pra surfista E, ó, você que trabalha Com hidratação, coloral Você é solteira ou surfista? Sou, por quê? Fazer um projetinho, Joel Tá precisando de uma noiva aí, ó Ele já atendeu, né? E ela é brava, viu? Pô encostar nele ali ontem Você não falou que isso era o cheiteiro, pai? O que manda, Joel, pai? Jogou pro pai aqui, pô Tá tua Não, não O que que, pô? Tu tá arrumando pros outros Tem que arrumar pra tu Eu tô namorando, pai Tu tá namorando Não pode Eu tô arrumando pra você aí, ó De boazinha Que divide e multiplica Vou por cima Fazer um projetinho aí O que você acha? Acho que o Toguro Que não gostou do meu cabelo Desde ontem que ele tá falando Ó, você pinta isso aí Não, mas eu também Tipo, não tá feio, né, gente? Não tá, não Tá feio É Tá tipo da outra ali Não tá feio, mas Olha aí Ai, acabou comigo, cara Ela pintou de azul também, né? Já saiu Irô, ó Toguro de azul Joel Aí, até o outro ali Todo mundo Desde ontem que ele fala E ela ainda não se tocou, né? Tadinha Eu vi maldade nessa fala dela, hein, mano? Vai Fala no meu ouvido antes Vai Não, 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 não Fala e provide Aí, ó Você que trabalha com hidratação de cabelo Você é cabeleireiro Chama todo mundo projetinho, vai Cabelo tá caindo, pai Você que trabalha com implante Peruca Peruca Aí, ó Todo desbotado É o do Joel A situação tá melhor Mostra aí, Joel A minha tá melhor, ó E eu vejo pintando do seu mundo Toda semana Pra ficar bem lisinho Agora vamos ver a sua peruca Tira dele, tira dele Como é que o jogador entra em campo, mano? Ó Ajeita, 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 ajeita Primeiro, ó Primeiro Pera aí, ó Antes da mansão, como que você chegava na escola? Antes? Todo triste, papo Aí depois de entrar na mansão? Cheguei com a bolsinha Primeiro pé direito, né? Pra tudo é certo Pisou com o pé direito Aqui, ó Andar tipo o vovô Que aqui, ó Viu, ó Dá um pulinho aqui, ó Tchauzinho Vamos fazer um riso no meu canal, Melão Vamos chegar Ele me ensinou ontem Você aprendeu, né? Olha, tu me ensinou ontem As gatas piraram As três ali, ó Estourou, pai, estourou Faz aí pra ver se aprendeu Pézinho direito Pézinho direito, pai É isso, rapaziada Você que trabalha na L'Oreal Marcha